Oi, bom dia, são sete e dois, tá tudo bem aí? E aí, que conta de bão? Eu conto que hoje é uma segunda-feira, quatro hoje, né? Hoje é quatro, segunda-feira. A temperatura no par que eu vi ali na entradinha, 14 graus, mas a sensação térmica é menos, viu? É menos, tá frio! Hoje quatro, segunda, prove? Provo! Ontem à noite o Ceará perdeu pro Cruzeiro, 1x0. A nona rondada fecha hoje, o Bahia perdeu do Grêmio, o América venceu o Atlético do Paraná, o Santos goleou o Vitória na Vila, 5x2 foi o jogo, o Flamengo venceu o Corinthians, jogo que eu transmiti no aplicativo da Rádio Futebol, e hoje fecha a rodada, viu? Oito da noite na Vila Capanema, em Curitiba, Paraná pega o Fluminense. Caminhada com o conteúdo já, já, mas antes aquela passadinha tradicional, na minha rede social pra saber quem tá fazendo aniversário, dá os parabéns, Vê quem vai comer bolo hoje. É nome, ó, da Alfa Polo, fábrica de camisa Polo, fábrica do P ao GG5. Vai fazer aí uma cotação de uniforme pra empresa? Manda no inbox aqui, que os dados pra mim aqui, que eu vou apresentar você pro Marcos Pereira, lá da Alfa Polo. Só vantagens, viu? Uma camiseta Polo bonita, com qualidade, com tecnologia, viu? 11 pessoas fazem aniversário hoje na minha rede social. Que bom. Mauro Beni, ô Mauro, apresentador do Mega TV, grande Mauro. Parabéns, Mauro. Desde a época do Auto Shop e da Gazeta, que também apresentei com você, né, Maurão? Boa amizade nós temos. Ká Assis de Itu, oi Ká, parabéns. Bom dia. Thompson, Policena, amigo Thompson, tá fazendo aniversário? Deixa eu ver aqui mais, ó. A Sil fazendo aniversário também na minha rede social. Sil, parabéns. Aline Kubota. Aline, parabéns. Júlia Castro, parabéns, Julinha. Ká Duarte também, parabéns, Ká. Vê Olive, é isso aí, né? Vê Olive. Ana Cláudia Silva, Aninha, parabéns. Fabiana Aquino, Fabiana Aquino, ô Fabiano, parabéns. Abraxa aí, cara. E também a Helena Calil, a linda Helena Calil fazendo aniversário. Parabéns. Sinto todas aí abraçadas e beijadas em nome da Alfa Polo. Vão comer bolo hoje, hein? E a caminhada tá começando sempre um brinde, né? Da Ibirá, essa é a água. Mineral Alcalina pH acima de 10. Aliás, ontem a Ibirá fez uma noite de degustação. Uma apresentação, na verdade, de água. Ibirá, a hotelia do chefe Fábio Iamada. Aqui em Sorocaba. Uma confeitaria tipicamente francesa. Parabéns ao Fábio Iamada e também à Ibirá. Dando essa oportunidade para os clientes de ter esse benefício da qualidade premium da Ibirá. Água alcalina da Ibirá. É um brinde essa água aqui, né? Todas as manhãs aqui, ó. Em nome do restaurante Dinastia. Alta gastronomia, qualidade internacional, espaço para eventos. Tem gente casando no Dinastia, você sabia? É. Casar no restaurante. Puxa vida. Quebrando regras, né? Muito legal. Um lugar muito bom, viu? Se quiser casar lá, me fala aí no inbox. É um nome também da Black Tie, a loja de aluguel de roupas do Brasil. Há 40 anos, a Rebouças, em São Paulo. Hidráulica Tropeiro. Tá construindo ou tá reformando aí, ó? Valeriza o seu dinheiro, viu? Vá pra Hidráulica Tropeiro. Wind Bikes, bicicletas e triciclos elétricos. E também em nome do Mundo Colo Personalité. Programando uma viagem aí? Ó, esse é o nome. Mundo Colo Personalité. Tem dúvida de onde vai aí? Faz a visita, vai tomar um café com o Pedro Moron. No Mundo Colo Personalité. Busca aí no Face. O Pedrão conhece cada lugar nesse planeta que você não tem ideia, viu? É. Bem, caminhada começando. Qual que é o assunto de hoje? Tem muita gente navegando ao vivo comigo aí já? Deixa eu ver quem tá navegando aí. Vou falar já já. Vai aparecer já já. Sabe o que deu vontade de falar? Preste atenção. As uvas, elas devem ser esmagadas pra fazer o vinho. Certo? Certo. Diamantes se formam sob pressão. Certo? Certo. Sementes crescem na escuridão. É verdade. Sempre que você sentir pressionado, esmagado ou no escuro, você estará com um poderoso lugar de transformação. Honra esse momento, viu? Tire a melhor lição dele. Ele é o que te tornará a sua melhor e mais forte versão. Então, guarda pra você, esse assunto de diversão me chamou a atenção, viu? Quem que é o mais forte na selva? Leão ou elefante? Todo mundo, ô, você é louco? É o rei da selva, ele é um leão só. Mas a liderança nasce de atitude de quem? Comecei a ler esse assunto e me chamou a atenção, viu? A atitude determina tudo na vida da gente. Concorda? Algumas pessoas são conhecidas pelo que fazem, outras pelo que levam as outras a fazerem. A liderança está na atitude dela. Podendo se tornar com ganhos e as perdas de uma pessoa, frente à equipe, à família ou na sociedade, né? Leão ou elefante? A liderança nasce de uma atitude. Concorda comigo? Hein, Simone Silveira Dávila? Simone, bom dia. Vi o texto inicial, peguei aí na sua face, viu? Você sempre tem umas coisas boas aí, viu? Parabéns, Simone. Tô sempre navegando, vendo as suas fotos aí. Quem mais tá vendo aí? Adriano Barbeiro, da Rádio 9 de Juro. Ô, Adriano, bom dia. Quem tá vendo? Afanásio Jazade, meu amigo Afanásio. Marcou como repórter policial, né? Lembra do Afanásio? Canalha! É, o Afanásio era assim. Rapaz, parabéns, ô, Parabéns, ô, Afanásio. Rogério Aquiles também tá vendo, hein? Ô, Rogério, bom dia. Bom dia, fiquei feliz de saber que você tava me ouvindo ontem, viu? Na transmissão de Flamengo-Corinthes. Olha o sol aqui, capitão. Ó, 7 e 7. Bom dia. É, Rogério Aquiles. Marcou no rádio também, né, cara? Tá no rádio de Piracicaba agora. Rosan Camilo Bento também? Ô, Rosan. Bom dia, abraço, cara. Ó, então, vocês concordam? Seja qual for a sua maneira, pra você desenvolver com experiência e excelência, dependerá muito do padrão de liderança que você vai exercer, viu? Dinamicamente falando, a vida, ela é, é toda a tempo, a vida a toda tempo perde mudanças, melhoria de algo, porém, infelizmente, creio que essas mudanças precisam acontecer no outro, nos gestores e chefes, no cônjuge, nos filhos e familiares, os produtos que compramos e serviços que contratamos. Ó, fatalmente pensando assim, fará você que é questão da vida, de carreira fracasso, viu? É, notícia que eu tenho que te dar. Afinal, a mudança precisa acontecer de uma única pessoa. Quem? 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 Você. O mundo nos serve como espelho. Aquilo que criticamos e julgamos no outro é justamente o que recusamos mudar em nós mesmos. Ó, falar de novo. O mundo serve como espelho. É como se fosse o nosso espelho, viu? Concorda comigo? Oi, Salum! Vinícius Salum tá me vendo. Vinícius, abraço, cara. Aninha em Sorocaba, Solange me vendo também. E quem mais? Mário Lúcio Marinho, querido Mário, jornalista, escritor, pai e avô. Doutor Fabrício também? Ele e a Karina, a esposa. Os dois são dentistas. Ô, tão vendo aí, ó. A Vanessinha também. Ô, Vanessa! Ô, Rico! De tu! Ô, Rico! Tem uma loja de sapato em tu. Tá fazendo uma promoção incrível por ir os namorados aí. Rico! Bom dia! Manda um beijo pra D aí também, viu? A D tá aí também? Manda um beijo. Você entendeu? Entendeu? O mundo serve como nosso espelho. Aquilo que criticamos e julgamos um ou outro é justamente o que recusamos mudar em nós mesmos. Posso falar? Por conhecimento próprio? Meu trabalho. 90% dos clientes que buscam meu trabalho se queixam do cara que tá saindo. De agências. Mas não se conhece o suficiente pra assumir as suas próprias necessidades e mudanças da vida pessoal e profissional. Concorda? Onde eu vou apresentar meu trabalho, critico quem tava lá e saiu. Do meu concorrente, né? Bom dia! Bom dia! Eu crio conteúdo em vídeo aqui, né? Mas existe essa crítica acontecendo. Em geral, as pessoas simplesmente existem. Acordam, trabalham, comem, dormem. Vê Netflix, né? Todo mundo vê Netflix. Vão à igreja, passeio, viajam, descansam. Vivem vidas que são, muitas vezes, reprise de outras pessoas que conhecemos. Não há repetição de padrão de beira de uma psicose. Ó, eu vou repetir isso aqui, viu? Em geral, as pessoas simplesmente existem. Acordam, trabalham, comem, dormem. Vão à igreja, vê Netflix. Uma série atrás da outra, que nem louco. Tem gente que vê dez episódios num dia só. Passeio, viajam, descansam. Vidas que são, às vezes, na maioria das vezes, reprise de outras pessoas que conheceram. Numa repetição de padrão de beira de uma psicose. A maioria das pessoas acha assustador olhar no espelho e encarar pontos para a mudança. E por conta disso, muitas nem o fazem. Vivem vidas inteiras sem saber, na verdade, que de fato são. E tragicamente desperdiçam os melhores anos da vida. Pensando nisso, eu duvido você entrar num mundo selvagem, onde Deus escolheu um animal emblemático para sintetizar a essência da liderança. Através dele, lá, comprovou ser o maior líder dos homens, tido como leão da tribo de Jobá. Sabe dessa história? Vou contar. O leão é chamado o rei da selva. Embora suas características naturais sejam desfavoráveis para receber esse título, né? Concorda? Afinal, não é o maior animal, nem o mais forte, mas... E nem o inteligente, vai, ó. Mais rápido, poderoso, mais trabalhador, não. Em relação aos outros, não. Por outro lado, existe um animal que fajusa o título de rei. Pessoal, em que animal aí? Pensando em que animal? Falou elefante aí? Isso, fascinante. Vive 60 anos ou mais, pesa cerca de quase 8 toneladas por aí. Força descomunal, inteligente, curioso. Com toda essa força e poder do elefante não é o rei da selva. Já se questionou por quê? Por que que o leão é e o elefante não? Sendo um tão poderoso e súdito. Quem é o súdito? Pelo simples motivo de como exercer a liderança, isso cabalmente diferencia um do outro, viu? O elefante mais inteligente, mais forte, poderoso, que o leão. A si mesmo não consegue se opor a ele por muito tempo. A sua percepção é diferente quando ele olha para o leão, vindo na direção. Ele se esquece de tudo que ele é, do tamanho, e foge. Ah, elefante! O leão afugenta com a presença. Quando o elefante olha para ele, pensa... Ih, rapaz, lá vem o rei. Se eu não fugir agora, ele vai me ferir, matar e até comer. Diferentemente, o leão olha em sua volta. A sua visão do mundo é totalmente diferente. Ele olha o elefante maior, mais forte, mais pesado do que ele, sendo que pode matá-lo, numa pesada. E mesmo assim, o leão ataca o elefante. Ele vê o elefante e pensa... Ah, aquele ali é meu moço, ó. Em seguida, os seus instintos atacam o elefante e vence. O que faz o leão líder? O líder não é o tamanho, a força, a inteligência. E sim, a atitude. Isso que explica a sua vida. A nossa vida. O líder não tem a atitude baseada no que ele olha, mas baseada no que ele pensa, crê e vê. Interiormente. O segredo da liderança é a atitude, como a do leão. A sua atitude sempre será o produto da sua criação. É o resultado daquilo que você pensa e acredita. É justamente o sistema de crença que gera ações, seja elas medíocres, ou como a do elefante, ou usadas como a do leão. Ele ali, ó, Deus, constantemente diz, se creres, Essa é a palavra-chave. Incrivelmente, Deus quebra os paradigmas que vê que a atitude é um resultado das características físicas, sociais, comunitivas ou experimentais. O que torna você o líder e a atitude precedida de uma crença positiva. Adoro dizer isso. Um exército de ovelhas, liderada por um lobo, vence um exército de lobo, liderada por uma ovelha. Ah, vou repetir. Falei rápido. Um exército de ovelhas, liderada por um lobo, vence um exército de lobo, lideradas por uma ovelha. Deus diz assim, como se... Como se você fosse pensar em seu coração. Assim, você é a liderança da sua vida. Vai além do que você é, para aquilo que você acredita que é. É crer e agir. Pense nisso. Crer e agir. Bom dia. Bom, então é isso. Segunda-feira começou. Falaram um monte de coisa aí de greve. Um pensamento positivo. Vamos tocar a vida para frente. Pensar nas oportunidades que estão na nossa frente para uma semana nova que está começando. E eu agradeço aí sempre a sua audiência. Em nome dessa água aqui, Ibirá, Mineral e Alcalina, PHCmer10. Obrigado, gente, pela audiência. O Felipe está dizendo aqui, essa jaqueta que você está usando é da WWE? É isso que você perguntou? Ah, é aqui, ó. Da WWE. Ganhei quando fiz as transmissões. Aliás, se você buscar aí, minhas narrações, SBT WWE. Oi, bom dia. SBT WWE. Você vai entrar e encontrar aí mais de 90 horas de transmissão no YouTube. Tá bom? Um abraço. Se cuida. Boa semana. Pensamento positivo. Não entra nessa silêncio de fofoca. Falando mal dos outros. Para. E para de fazer essas mimizinhos, sabe? Para com isso aí. Tá bom? Um abraço. Boa segunda. Precisar, eu estou aqui. E vê se compartilha os meus vídeos, por favor. Dá um joinha aí. Tchau. Um abraço. Fica com Deus, tá? Tchau.